Na Guatemala, o clima também é de mobilização popular. Organizações camponesas cobram do governo de Alto Pérez Molina medidas para o desenvolvimento das zonas rurais. Isaías vende rosas na praça central da capital da Guatemala. Há dois anos deixou a terra natal em busca de uma melhor vida no setor informal. Aqui é melhor, é melhor porque em Toto de Capã é mais difícil. Graças a Deus aqui está um pouco melhor. Este grupo de jovens maias concorda que a situação de vida na região rural guatemalteca é preocupante para milhões de indígenas e por isso eles migram para a capital. No caso deles, com esforço, conseguiram optar pela educação e por uma vida diferente, o que parece impossível para os que moram no campo. Porque na minha comunidade quase a maioria trabalha no campo e não tem oportunidade de estudar e ter uma boa vida. Aí podemos ver a diferença. Se o governo apoiasse os agricultores, aí sim, talvez mudasse um pouco a situação. Talvez se cambie um pouco a situação. É por isso que organizações camponesas e indígenas insistem na aprovação da lei de desenvolvimento rural para transformar as condições de vida dos indígenas. Mas o Congresso, surpreendentemente, mandou arquivar o projeto. Alguns políticos afirmam que existem setores interessados em que os indígenas no país continuem vivendo na pobreza. Liberar condições para o novo modelo de desenvolvimento a partir da produção agrícola. Isso tem consequências no modelo econômico e nas relações trabalhistas. As relações entre os trabalhadores e os empregadores. Sem dúvida alguma, a lei aqui desperta temores sobre as grandes dívidas com os povos indígenas. E enquanto na esfera política do país é discutida a aprovação ou não da lei de desenvolvimento rural, segundo dados da ONU, 74% da população indígena do país vive em pobreza extrema. Mário Rosales, Telesu, Cidade da Guatemala.